E se o cliente te falar? Isso está caro demais. Tá. É exatamente o que eu acabei de falar, né? Se você trata o seu trabalho como uma comode, ou se o cliente está vendo o seu trabalho como uma comode, a única forma dele diferenciar o seu trabalho de outro, né, é pelo preço, né? Então, se eu faço uma super foto com uma boa iluminação, uma boa direção, um bom tratamento, e ele vê, ou você mostra dessa forma, que uma foto celular, de qualquer forma, tem o mesmo preço, então, realmente vai estar caro para ele, porque a percepção dele é que é a mesma coisa, então não tem porquê uma coisa ser mais cara ou mais barata que a outra, tá? Você está bem, guerreiro? Tá. E o segundo motivo é que, provavelmente, ele não viu o seu valor, né? Ele não viu o valor do seu trabalho, tá? Isso pode acontecer por todas as formas, ou ele realmente não conseguiu ver, e a segunda foi porque você não mostrou isso para ele, você não mostrou o seu trabalho, você não mostrou como é que você fotografa, você não mostrou como é que funciona a sua entrega, o seu atendimento. Então, se ele não viu isso, como é que ele vai conseguir ver valor? Então, você precisa mostrar, tá? Ou seja, ou está sendo trabalhado como uma comode, né, qualquer foto é igual, né, tem tudo o mesmo preço, né, e fica difícil da gente realmente saber se vale mais ou não, porque é tudo igual, na visão, na visão do cliente. E a outra é que não mostrou, não mostrou o seu valor, não mostrou o valor do seu trabalho, né, seja na qualidade das suas fotos, ou seja no seu atendimento, tá? E o terceiro motivo, na verdade, existe mais um, que é o quê? Porque esse cliente ainda não está qualificado. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilha, eu tenho certeza que um conhecido seu vai gostar de saber dessa parte de precificação, tá certo? Então, clica aqui e compartilha. E é isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo.